Desão, desão, ela é cheia de desão Só a fada é de pé, de pé, de pé, de putadão Desão, desão, ela é cheia de desão Só a fada é de pé, de pé, de pé, de putadão Diabonada, diabonada Diabonada, diabonada Chagam-bos e ta 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 que é bon Tecção, ela é cheia de tesão Safada é de pé, de pé, de pé, de botadão Tecção, ela é cheia de tesão Safada é de pé, de pé, de pé, de botadão Tchau, tchau